Coisa pesada, assim, que põe pra proteger. Que é um avental de lona, né? Bem pesado, mas absolutamente seguro pra quem trabalha. Achei lindo, nunca tinha visto, viu? Hum, trabalho fantástico na lona. Olha isso, gente, que capricho, né? É, artigos em lona, chapéu, olha que chapéu lindo, né? Agora nós vamos entrar, porque eu vou mostrar pra você as telas. Maravilhosa, também em lona, né? Aqui. Esse é o artista Jonas Lemes. Jonas Lemes. Ó, Jonas Lemes é o artista que faz tudo isso, viu, gente? Aprenda a dar valor no artista, no artesão. Porque nós somos absolutamente a favor. Aqui desse lado, dá pra você imaginar tudo que ele fez, não é isso? Sim. Tudo que ele fez, que ele criou, né? Esses são gravuras de quadro. Claro, as gravuras são maravilhosas, uma mais linda que a outra. Especialmente, né, os zippês amarelos, os zippês rosas. Então, as gravuras são maravilhosas.